Olá a todos vocês, bom gente, eu fiquei alguns dias sem fazer alguns vídeos e só que eu repostei alguns que eu tenho no canal do YouTube, né? Os vídeos recentes, na verdade, que eu venho fazendo são esses dos quais vocês veem o telão, tá? Então esse aí eu saí do programa Teologando, que eu fazia na VaiTV, mando um abraço pra todos de lá e agora eu faço os vídeos aqui no meu estúdio mesmo, com esse telão aqui, o qual passa as informações para vocês. Gente, quero agradecer também pelas minhas felicitações, dia 22 de julho, que já se passou hoje é dia 28 de julho de 2015, então eu completei anos de vida e aí eu quero agradecer a todos que me deram as felicitações. Bom, gente, eu vim fazer agora uma série de vídeos, eu comecei um pouquinho com o novo, fiquei um bom tempo com o novo com vocês, agora eu vou partir pro Antigo Testamento, falando em Antigo Testamento, antes que eu me esqueça, ó, está lá no meu site o livro e o de Rê Vavirê, Criação de Homens ou Divindades, tá? Quem quiser, vai lá no meu site, adquira o livro, existe um DVD que você pode adquirir, que é um DVD explicativo das partes técnicas desse livro aqui, tá? Quem quiser, só vai lá, tem bastante conteúdo, aqui eu falo se o tetagrama é sagrado ou não, isso, aquilo, como eu estou lidando contigo o Testamento, então, já sobrenome essas coisas, você pode adquirir aqui. E aqui, muitas pessoas pediram o Manual de Exegésio do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. O que que acontece, gente? Esse livro aqui foi esgotado, ele é impresso, tá? Hoje eu não tenho condições de fazê-lo novamente, então, quem quiser, em PDF, em PDF, tá? Não impresso em PDF, tá lá no meu site, que é o www.professorfazosabino.com.br Você vai lá e adquira esse livro aqui em PDF, tá? Lembrando, não tem ele impresso, tá? Esse aqui está tendo, tá? Esse aqui tem, tem bastante, tá? E o outro foi esgotado, tá bom? Bom, gente, hoje eu vim falar acerca do Antigo Testamento, deturpações, o que que acontece? Algumas pessoas acreditam, pô, professor, o senhor só faz vídeo do novo, as deturpações, tanto que eu tenho uma coleção de DVD sobre as deturpações do Novo Testamento, que são em oito DVDs, tá? E as pessoas perguntaram, pô, o senhor é judeu, alguma coisa assim, por quê? Ah, porque eu só critico o novo e o antigo nada. Bom, gente, tudo tem um tempo, tá? Bom, e eu vou começar a partir de agora, de hoje. Existe uma deturpação interessante, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 ao 13, que diz assim, Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Parece que alguma coisa estava inadequada, e Deus, vou colocar dessa forma, conforme você entende a sua Bíblia, tá? E Deus está dizendo que ele suscitaria contra Eli, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começaloei e acabaloei. Então, Deus está dizendo que viria com a punição. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, o que existe? Existe uma nota aqui em vermelho, que você está vendo aí no telão, e em hebraico, eu acabei até particularizando. O que acontece? Em hebraico tem a expressão Lachem, só que a expressão, deixa eu aumentar para mim até aqui mesmo, Lachem, então nós temos a expressão Lachem, que o correto não seria Lachem, que eu vou explicar aqui. O que acontece? Os culpistas, os culpistas, propositadamente alteraram um vocábulo. Aí algumas pessoas perguntam, se eu alterar um vocábulo no hebraico ou no grego, muda-se o sentido? O que as pessoas falam? Não, professor, a Bíblia não foi manipulada, ela não foi alterada, nem o antigo, nem o novo, porque alterou-se um vocábulo, mas não tirou o sentido. Então muitas pessoas falam que a Bíblia não tem alteração de sentido, não é isso? Então vamos ver se tem ou não. Vamos lá? Bom, no novo tem o monte, tem a correção. Agora vamos para o antigo, mas nada que justo, né? Então nós temos a expressão Lachem, que seria para si, eu vou explicar. A septuaginta, nesse texto de Samuel, relata o vocábulo Deus. Então não seria aqui a expressão fazendo-se os seus, ou para si, né? Essa expressão Lachem, para si, para alguém, ok? Bom, para si mesmo. Uma voz reflexiva. A septuaginta diz que o vocábulo seria Deus, além do lugar de para si, em vez do vocábulo hebraico, Lachem, a eles. Ou seja, o texto maçoretico insinuou que eles estavam trazendo uma maldição sobre si mesmo. O texto maçoretico vai colocar isso, vai insinuar. Mas esse significado é problemático, por quê? Em parte, porque o verbo kalal, que é o verbo amaldiçoar, que é esse aqui, aqui é o verbo amaldiçoar, então, pois amaldiçoavam, aí vem para eles, ou para si, os seus filhos e tal, mas vamos saber se é isso mesmo, tá? O verbo kalal, amaldiçoar, não relata uma maldição sobre si mesmo, pois está no tronco piele, e não no poalho. O que acontece? O hebraico, ele trabalha com vozes, intensidades, da ação verbal. Então, você tem voz ativa, passiva, reflexiva, intensiva, etc. Então, o tronco piele é uma voz causativa, intensiva, enquanto o poalho é o passivo do tronco piele. E no caso aqui, o verbo kalal, a sua estrutura no texto, está no tronco piele. Então, da forma que tentaram conjeturar, não tem como, tá? Bom, esse é um dos assim chamados ticonesofrini, ou seja, correção dos escribas. Então, os copistas fizeram suas correções propositadamente, tá certo? Agora, vamos ver se alterado o sentido, né? Por que os copistas alteraram a declaração original? Pois os filhos dele amaldiçoavam a Deus. Agora, tem diferença? Mudou o sentido ou não? Os filhos dele amaldiçoavam a si mesmo, ou eles amaldiçoavam a Deus? Eu pergunto pra você. Tem diferença de sentido ou não? Tem. Tem ou tem? Tem. O que que os copistas fizeram? Eles fizeram o quê? Vamos lá. Primeiro que eles suprimiram a letra Aleph e Yud, do vocábulo original, que era Elohim, tá aqui em vermelho. Então, o que tá em vermelho foi o que eles suprimiram. Então, eles tiraram. Para tornar o quê? Aí ficaria o Lâmido, o Rê e o Mensofite. Então, ficaria a expressão Larém, que é a eles, ok? Para eles ou para si mesmo. Então, eles tiraram duas letras, o Aleph e Yud, do vocábulo Elohim, propositadamente. Então, o vocábulo original era Deus ali. Então, eles amaldiçoavam a Deus, e não a si mesmo, tá? Essa é a nota que existe na BHS, na Bíblia Hebraica, que é a Estúdio de Gartensa, que está aqui, ó. Então, o que você está vendo aí, é a Bíblia Hebraica, que é a Estúdio de Gartensa. O versículo inicia-se aqui embaixo, tá? Depois, vem aqui para cima, nota verde aqui, a nota que eu coloquei no Larém. Tem uma letrinha A bem pequenininha, vou tentar aumentar aqui, para vocês verem aqui, ó. Tem uma letra A bem pequenininha, vocês estão vendo aí no telão, tá? Eu estou acompanhando aqui no meu notebook, você está vendo no telão, é que eu acompanho no meu notebook, tá? Então, tem aí Larém, tem a letra A, que essa letra A vai me remeter ao aparato crítico da BHS, que está aqui, ó lá. Tico, Nê, Sofirim, ó. Elohim. Era a forma correta de estar no texto, realmente. Aí, diz para conferir o quê? Conferi duas obras, uma que é a Septuaginta, está dizendo que a Septuaginta traz a palavra a Deus, conforme eu coloquei lá, porém, no caso, acusativo. E diz que alguns manuscritos em latim, em latim da Vulgata, também trazem a palavra a Deus. Quais são essas versões aqui, ó? Quais são? Vamos lá? Vou pegar aqui o meu esboço de novo. Então, eu tenho aqui, ó, 115.9394, então, eu tenho aqui embaixo, coloquei na nota de rodapé, que é o códex, o códex legionenses, e também o 9.4 é uma nota marginal, e a nota 115 é o códex de Nápoles, tá? Então, nós temos aí várias alterações, alterou o sentido? Alterou. Foi deturpado? Foi. Foi deturpado. Bom, uma segunda deturpação, está em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1, que diz assim, olha que interessante. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Berial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzinha e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Aí diz assim, ó, cada um às suas tendas, ó Israel. Cada um às suas tendas, ó Israel. Interessante, que o vocábulo não é cada um às suas tendas, ó Israel. Sabe qual é o vocábulo correto, que é para estar aqui no texto, e também foi adulterado, foi alterado propositadamente para o bel prazer dos corpistas, foi alterado, o vocábulo correto era, aos teus deuses, ó Israel. Então, ele diz assim, ó, nem a herança do filho de Jessé, cada um aos teus deuses, ó Israel. Peraí, então, quer dizer que o povo de Israel estava servindo os deuses, quem está falando aqui, o Benjamita, de uma tribo, de uma das doze tribos de Israel. Tanto que aqui, eu vou até aumentar aqui, para facilitar até para mim, também, o que que houve aqui? Nós temos aqui uma metártese, ou seja, foi o que ocorreu, uma metártese, houve uma transposição, dessa consoante, que se você for ver aqui, aqui é a oração correta, de Oralaiv Israel, tá, que é para as tuas tendas, ó Israel, só que o vocábulo correto era esse aqui, ó, Lelohaiv, tá, para teus deuses, para os deuses, tá, no plural. Então, o que que houve? Essa consoante aqui, o re, o que que eles fizeram, que é o que vocês estão vendo aí, meio que azulado, daqui, ó, então, se o vocábulo correto era o de baixo, eles pegaram o re aqui, e transpuseram para cá, depois do Aleph, aqui, ó, esse vocábulo, na verdade, o que fizeram, pegaram aqui, não, vamos modificar, vamos pegar essa consoante aqui, colocar aqui depois do Aleph, que é o que está aqui, e fiz o que? Ficou como para tendas, ou seja, uma consoante apenas, no hebraico, transportado, ou seja, havendo a metáter, vai mudar o sentido, então, os copistas, eles fizeram alterações, no antigo testamento, foi para mudar o sentido, e propositadamente, aí vem a pergunta, se se muda, propositadamente, e altera-se o sentido, aí vem a pergunta, onde está, a inspiração, da sagrada escritura, como que você agora, consegue justificar, o que é, ou o que não é, ou o que foi, e o que não foi, deturpado, estou dando aqui, exemplo, de dois capítulos, do livro de Samuel, e nessa semana, vou estar trazendo mais, e esse esboço completo, primeiro, eu vou fazer o que? Eu vou concluir, esse trabalho do antigo testamento, sobre as deturbações, aí depois, vocês vão lá no site, e adquirem, porque para o vídeo, não delongar, não demorar muito, com certeza, ele não está colocando tudo, então você vai no site, e adquire o esboço completo, e não se esqueça, quer saber tudo, sobre o antigo testamento, manual de exagência, quer aprender hebraico, entra, entra em contato comigo, para você aprender o curso, fazer um curso de hebraico, um certificado, etc, e tal, para você não ficar, engolindo, um monte de coisas, que as pessoas, estão por aí falando, está certo? Então, um abraço, sucesso a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.